Quem é esse cara? Tu flirtou com ele? Ele vai seguir a história do jogo Flirta com ele AI MEU DEUS Ah, mano Caralho, eu gritei muito alto Eu gritei muito alto Eu gritei muito alto Eu gritei muito alto Na moral é sério A loja vai tá fechada Mano, só não vai ser mais alto que os gemidos do Jean Nossa, sério, a gente tem que voltar a gravar mais cedo mesmo Fiquei me sentindo mal agora com esse grito Imagina se alguém ouve e acha que eu tô precisando de socorro Ainda soltei um AI MEU DEUS Pô, eu sei como é, vários momentos que eu grito em gameplay, eu fico que caralho vão achar que eu tô morrendo Tem um momento no Crash que eu dei um grito Mano, eu nunca penso isso Mas eu sempre grito SOCORRO ME SALVA Caralho, minha casa tá pegando fogo Por favor, eu não tô brincando Não é piada Eu não estou gravando um vídeo Eu sempre faço isso Eu sempre faço isso, mano Eu não estou gravando um vídeo Mas é pelo contexto do vídeo, né gente Eu não estou gravando um vídeo é muito foda O povo não entende, né mano A galera não pega a ironia É Não entendo esse povo que não entende a ironia Não te ligando aí, hein Atendi já, era o The Rock Ele tava falando que hoje à noite vai aparecer num sonho do cara botar ele num pote e esporrar todo Como era que não seja eu Ele falou o nome lá, né Mas não vou dizer que Caralho, The Rock de novo com essa do pote, velho The Rock Johnson Eu acho que aí é história mesmo, hein É, aí é história, hein Eita porra, o The Rock Gostei Gostou? Gostei Imaginou, né Imaginou Ah, mano, que isso Vai bem dizer que tu não imaginou ele levantando a sobrancelhinha Leave the come Take my The Rock Anole Leave the come Take my The Rock Mano Pior que vocês estão me trazendo problemas pra identificar de onde é que tá vindo os tiros juntos Toma Ai, tá mais vivo Tem um cara vivo ainda Ah, filho da puta Isso aí é foda Isso aí não foi nem eu Cara, sempre vem um app da Amazon, cara Cara, só meteu o app da Amazon, hein UUUUUU Parece um app da Amazon Isso claramente não foi eu Porque eu tenho YouTube Premium, né, velho Ahn Caralho Eu acho que ele ia atirando, mano Mano Eu acho que ele cagando aí Esse tempo todo tinha um botão pra plantar dinamite, gente Ah, não Ah, nem fudendo Cara, tem um cara cagando no jogo, mano Ah, não Deu Rock Ah, não Deu Rock Caralho É, cara O silêncio que ficou Que até a música do jogo acabou, cara É, cara É, cara É, cara É, cara